Música Olá, passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida tem direito a receber tratamento prioritário e diferenciado nos serviços de transporte rodoviário sem pagar mais por isso. Até fevereiro de 2013, os ônibus interestaduais e internacionais devem ser adaptados para o transporte de pessoas deficientes. A resolução é da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que pode multar quem descumprir as condições de acessibilidade. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio, a nossa convidada é Sônia Haddad, superintendente de serviços de transporte de passageiros da ANTT. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, Carla. É um prazer recebê-la aqui no NBR Entrevista. É um prazer estar aqui para divulgar um serviço tão importante para a população. Bom, então vamos explicar o que muda para as empresas e para os usuários. Olha, essa norma da ANTT, essa resolução da ANTT, ela vem regulamentar os procedimentos que a agência vai passar a adotar para fiscalizar a acessibilidade nos serviços de transporte de passageiros. As empresas terão que, num prazo de 30 dias a contada publicação dessa resolução, ou seja, a partir do dia 7 de setembro, elas terão que ter os seus guichês adaptados, as informações acessíveis às pessoas deficientes. Vai ter que também aceitar o usuário que precisa de viajar com seu cão-guia, os folhetos e todas as demais informações. O tratamento prioritário tem que ser dado aos portadores, às pessoas com deficiência. Bom, isso já começa agora no dia 7 de setembro. E as adaptações para os ônibus, para a frota, né? As adaptações nos veículos, a ANTT passará a cobrar a partir de fevereiro de 2013. Essas adaptações, elas vão ter que estar retratadas, ou seja, vão ser informadas no documento do veículo. É por isso que a ANTT deu um prazo maior, porque a partir de 2013, na emissão dos novos documentos da frota, eles terão que vir com essas informações. E a pessoa vai poder transportar o cão-guia quando for viajar? Sempre, agora, a partir de agora, de 7 de setembro, as pessoas que necessitam de cão-guia, o seu cão-guia vai poder viajar no interior do veículo, ao lado da pessoa, sem cobrança nenhuma. Além disso, as pessoas com deficiência que necessitam de algum equipamento, cadeiras, muletas, esses equipamentos também deverão ser transportados gratuitamente. As pessoas têm consciência dessas permissões, de que têm esses direitos, ou há uma certa resistência? Olha, essa resolução da ANTT, ela vem justamente introduzir uma nova cultura de atendimento, de percepção de direitos desse segmento. Então, daqui pra frente, as pessoas têm que estar treinadas e conhecedoras dos direitos e dos deveres para transportar as pessoas deficientes. Bom, pra ficar bem claro, nenhum equipamento que a pessoa com deficiência precisa, como, por exemplo, cadeira de roda, isso aí não é bagagem extra, não? Não, não é bagagem extra. Caso o equipamento não seja do tamanho ou do peso que regularmente pode ser levado no interior do veículo, ele tem que ser transportado gratuitamente no bagageiro, sem cobrança de nenhum adicional a mais. Isso já funciona hoje? Vai funcionar a partir agora do dia 7 de setembro. Bom, e quais são as contrapartidas por parte do passageiro? As empresas têm as suas obrigações, mas e o passageiro? Ele tem que avisar com antecedência, que vai precisar de um atendimento especial, por exemplo? Como é que vai ser isso? Ele terá que avisar com 24 horas de antecedência, caso ele precise de uma acomodação, que o equipamento dele precise de uma acomodação especial. Ele tem que avisar com 3 horas de antecedência, caso ele precise de algum tratamento especial. E todos devem chegar com 30 minutos antes do embarque da viagem. Bom, esse período, né, fevereiro do ano que vem, para que a frota seja adaptada, vocês acreditam que esse prazo é suficiente? Nós acreditamos que o prazo é suficiente, porque esse debate, a discussão sobre acessibilidade nos veículos, ela vem sendo tratada desde 2000, com a publicação da lei federal, e a partir daí, com a normatização de processos de construção e quais adaptações devem ser feitas. Portanto, é um assunto que vem sendo discutido entre os órgãos regulamentadores e as empresas operadores e o segmento da sociedade civil sobre o assunto há muito tempo. Não é surpresa nem novidade para esses segmentos. E essas adaptações, elas são fáceis? São, são adaptações que são fáceis de fazer, são adaptações que foram todas testadas e com as suas normas regulamentadas para tal. A partir de, desde 2010, todos os veículos novos já têm que sair de fábricas adaptados, ou seja, a adaptação será para veículos anteriores a 2010 ou que foram fabricados sem adaptação. Quais são, então, essas adaptações? As adaptações é a cadeira de transporte, a rampa e a rampa em nível para o usuário deficiente. Bom, e os carros novos, né, eles já vão ter que sair de fábrica com esses equipamentos? Os carros novos, eles já têm que sair de fábrica com uma dessas adaptações. A norma, a lei, ela faculta ao operador escolher qual adaptação que ele vai adotar no seu veículo. Então, existem todas essas adaptações que foram ditas. A cadeira de transbordo, a rampa e o elevador. Bom, a gente sabe que o importante não é saber o número das pessoas que não têm acesso e sim garantir a maior acessibilidade desse público. Mas vocês têm alguma ideia, um levantamento, né, das pessoas com deficiência que viajam? Vocês têm esse balanço? Existe esse número? Hoje a NTT, ela tem o balanço das pessoas deficientes que viajam gratuitamente. Nós não temos o balanço das pessoas que viajam sem a passagem gratuita. Com a nova licitação, com o novo processo, a NTT vai exigir equipamentos embarcados, onde a qualificação do passageiro vai ser mais bem trabalhada e com isso nós poderemos trabalhar com dados mais específicos desses segmentos e de outros. Bom, vamos falar agora de preço, né, de custo. As empresas vão ter um custo para fazer essas adaptações. O que garantia o passageiro tem de que isso não vai ser repassado para o bolso? Olha, as adaptações, elas normalmente, elas não demandam recursos muito grandes. Por outro lado, os veículos fabricados já adaptados não demandarão essas adaptações. Essa é uma lei federal, isso não estava previsto no levantamento dos custos que a NTT pratica, porém, se alguém se sentir prejudicada, se alguma empresa se sentir prejudicada, ele terá que comprovar perante a NTT o desequilíbrio econômico e financeiro da sua operação e a NTT vai estudar como isso será resolvido. Bem, e até agora, como é que as empresas estão reagindo? Não, as empresas até o momento, elas não têm reagido de forma desfavorável, pelo contrário, elas já atendem algumas, né, algumas dessas exigências já estão atendidas, só que agora as exigências se ampliaram também para os terminais e que agora também podem resultar em penalidades e multas. Porém, a obrigatoriedade agora vai fazer com que todas pratiquem, algumas já praticam hoje, mas vamos ver como é que elas vão reagir até o momento, elas não reagiram de forma, sempre reagiram de forma favorável a essas novidades. Bom, e como é que vai ser a fiscalização? A fiscalização, ela se dará pela NTT, no âmbito da NTT. É também necessário que os outros órgãos, como os DETRANS, o IMETRO, que fazem parte dessa cadeia para que essas, para que a acessibilidade seja realmente implementada, também atuem na fiscalização no âmbito de cada órgão. E essa fiscalização vai ser feita onde? Nas rodovias, nos poços, nos pátios das companhias, como é que vai ser isso? A fiscalização da NTT, ela se dá basicamente nos terminais, nos comandos, nas rodovias e nas garagens, que a gente chama de fiscalização técnico-operacional. Então, são nesses locais que esses ônibus serão fiscalizados. Porém, os nossos, os credenciados pela NTT também para fiscalizar em nome da NTT, como a Polícia Rodoviária Federal e outras agências reguladoras estaduais, também vão poder atuar pela NTT e aí no âmbito da atuação, do espaço de atuação desses outros órgãos. Bom, e quais são as punições para as empresas que descumprirem com essas novas mudanças? O que acontece com elas? Elas são passíveis de multa no valor de em torno de 3.700 reais, caso descumpra essas obrigações de acessibilidade, tanto nos equipamentos existentes, nas rodoviárias, nos guichês, nas informações e nos veículos. Bom, e o usuário, o passageiro que se sentir prejudicado, que for viajar a partir do dia 7 de setembro e não for bem recebido lá no guichê da companhia, ou então a partir de fevereiro do ano que vem, quando ele vai ter que andar num ônibus adaptado, ele deve recorrer a quem? O que ele deve fazer? Qual é o procedimento? Ele sempre deve recorrer, quando num terminal, ao posto de fiscalização da NTT neste terminal, ou ele pode ligar para a ouvidoria da NTT, que é o número 0800-610-300, ou entrar em contato com os diversos e-mails disponíveis na NTT no site da NTT. Qual é a expectativa de vocês? A gente estava conversando, essa lei é do ano de 2000, não é isso? E é para ela começar a valer em 2014, mas vocês estão antecipando, né? Então, qual é a expectativa para o cumprimento dessa norma, né? Houve tempo suficiente para que as empresas pudessem se adaptar? Olha, o tempo de discussão é bem longo. Nós precisamos agora experimentar o tempo de implementação. Por isso, antes do prazo onde a obrigatoriedade será compulsória, que é a partir de 2014, nós estamos implementando essa nova resolução, até para que a gente possa aprimorar, ver como que se comporta, como culturalmente isso vai ser incorporado a esse tipo de prestação de serviço de transporte de passageiros e aprimorar toda a regulamentação pertinente à acessibilidade para todos. E como é que deve estar a situação em 2014, que é ano de Copa? Pois é, em 2014, todos os equipamentos e os ônibus e os equipamentos públicos e prédios públicos deverão estar adaptados para que possa atender a todas as pessoas. Daqui até o dia 7 de setembro, quando vocês começam a fiscalizar a questão da acessibilidade nos guichês, vocês vão fazer alguma campanha educativa ou vocês vão logo partir para a repressão? Olha, esses 30 dias que nós demos já faz parte desse processo de aprendizado e de adaptação e educativo. Nós esperamos que a partir do dia 7 de setembro a gente já possa atuar efetivamente punindo. Mas sempre gostamos também de atuar no processo educativo, que é sempre bom para que as pessoas possam assimilar bem todas as novidades e culturalmente mudar a relação com as pessoas deficientes. Bom, você falou em mudança de relação, a gente sabe que a acessibilidade é importante, ter legislação, ter equipamento, mas também tem que ter mudança de comportamento, né? Tem que ter mudança de comportamento, é fundamental a mudança de comportamento. Tá certo, então muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Eu agradeço, muito obrigada. Outras informações na página da ANTT. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.